Após um dia de espera e mais de um milhão de pessoas ganhar o carro, já estou psicologicamente preparado para tentar ganhar o Évora. E rapaz, esse teste da área secundão vai ser um pouquinho puxado. Seis piruetos, cinco... Quarto corridas perfeitas. Olá, você impressionou todo mundo nessa jornada até o nosso laboratório. Isso quer dizer que está acabando. E tenha mais dois dias para terminar com essa P&D. Até lá, já vai começar o Enduro do Corvette. Talvez seja a semana que vem, possa até estar errado. Nosso Évorazinho preparado para o multiplayer. Quando vai sair testes com ele? Oh! Sabortador! Não tem nada lá. Por tanto, está tudo tranquilo. Ah, vou por cima. Se der ruim, na segunda volta a gente... Outra coisa oficial. Ah, sério? Primeiro vem essa do gravador parar do nada e agora vem essa pista de Patagônia? Patagônia? Ah, não! Mais uma vez, vão ter que ficar com os prints. Mano! Que melda, hein? Nesse começo eu não pude mostrar nada, literalmente. Mas, graças a Arceus com uma pista é Veneza. Não vale nada. Segue o vídeo. Não vai ter corte, não, já que é eliminação, ileto, nocautes. Ah, e ainda estou com nem minhão, ainda. E para piorar, sou muito preguiçoso na hora de formar. E qual é o melhor carro para fazer isso? Se eu não me engano, a todo começo de vídeo... Pera aí. Depois tu explica, tá? Calma, respira. Ileso e rico. Com trânsito. Tem combinação melhor do que essa? Para, 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 para. Isso. Uou! Ai, tomara que dê para fazer mais uma outra volta. Ah, não acredito que era do outro lado. 14 segundos. Olha, eu acho que... Caramba, eu já estou com tudo. Meu Deus, foi rápido. É só não morrer agora. Para, 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 para. Isso. Até porque se eu fizer aquela curvinha, também é a velocidade. Isto pode acontecer. Agora vou ter que pegar mais dois. Meu Deus. Mas acho que vai dar tempo. Tomara. Oh, meu Deus. Leguezinho pesado. Só não esperava por essa. Isso. Ah, sacanagem. Ai, ai, que... Que sacana. Aquele ébora branco. Ah, não vai dar não. Mano. Você gasta ficha só por causa... Meu Deus. Ai, será que dá para pegar? Vai, 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 vai. Isso, moleque. Salvo pelo gongo. Galerinha, não morro de jeito nenhum nesse teste. É de extrema importância ficar vivo. Porque senão vocês podem sofrer que nem eu. Aquele 1%... Salvador. Parece que você recebeu a benção de não falar nisso. Mais rápido aqui, 2.36. Aí... Nossa, 10.360. Olha lá. E lezo de novo, velho. E tenho certeza de que vai ter trânsito aí. Faz uma coisa... E com limite de tempo. Ai, que delícia de teste. Eu acho que o meu piloto não pode se amparar sempre a propulsão. Corro sem gastar uma gota de nitro e ganho meu respeito. Então por que esse desafio não é desconectado? Calaio. Vou ter... Ah, já sei. Vou fazer uns 360 nos pulgos dos barrancos lá dos caráteres do Gui do Catano. A prioridade aqui é não morrer. A segunda prioridade é o tempo. Ah, vou fazer aqui que não é saber. Acho que vou conseguir uns 3. Uou. Ai, 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 ai. Ah. Que sacanagem, hein, filho? Por enquanto tá tudo tranquilo. Por enquanto. Ai, se eu tiver, sei que lá no túnel eu vou chorar. Podia ter aqui, mas não. Ah, nem tem. Eu tenho dois abalindo o caminho mais longo. E ainda bem que o Évora tá com a configuração do multiplayer. Mano, esses desafios ilesos tomam uma porra, viu? Vinte e seis. Mais um limite de tempo. Uns doze. Se eu morrer, eu não sei o que vai acontecer. Oito e nove. Agora vai ser mais louco. Boa, vai, 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 vai. Vaza, vaza lá, hein, tio. Você tá correndo como se tivesse assaltado um banco. Para. Boa, moleque. Dezessete. Agora eu posso pegar o caminho mais curto. Um, dois, três e... Vai, filhão. Mas se eu quebrasse naqueles caminhões, eu ia chorar tanto. O mesmo esquema que vocês conhecem. Se eu vou fazer o... Se eu vou fazer a corrida de um mesmo teste, este vai ser no modo acelerado. Falo logo antes para caso... Mas vocês sabem. Que ultimamente eu ando muito acelerado nesses dias. Calma, se concentra. Não morre. E acelera. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E não tem limite de tempo, então... Pode casuar à vontade. Ah, escolha seu destino. Uou! Ah, sério? Deixei passar aquele e me fudiu literalmente. E o povo não para. A banda não... Quando mais preciso, isso aqui acaba me deixando na mão. E quando menos preciso... Funciona que é uma beleza. Já foi confirmado que os lags foram substituídos pelos travamentos involuntários. Mas mesmo assim, a disputa não para. Os lags querem retomar o título. Mas a preta entre eles está pesada. E foi mal pela falta de preto, porque fiquei muito bolado naquela hora e... Esqueci de tirar só isso. Desculpa. Por isso, não vai ter moda acelerada aqui. Ai, nossa! Triple kill, não é? Deixa eu passar, que burro! Ele não tem limite de tempo, então... Pode casuar à vontade. Ah, escolha seu destino. Uou! Ah, sério? Deixei passar aquele e me fudiu literalmente. E o povo não para. A banda não... Não. Aí, mas que melda aí. Esse é o tal do mula. Esse é o tal do mula. Eu não... 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 Vai tomar no cu! Porra! Eu vou fazer isso só por causa disso. Dez nocautes ilesos. Dez nocautes ilesos. Presta atenção, hein, crianças. Dez nocautes ilesos. Essa é a principal prioridade. Você tem que nocautear dez vezes sem morrer. Se morrer, nocautear dois, depois nocautear oito, não vai contar. E como é o evento de nocaute, você tem que fazer mais de quinze pra ganhar. Ah, vai mesmo. Isso sem falar com certeza, hein. Vamos lá. Quebrando e relaxando. Quebrando e relaxando. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, tá tudo igual. Não tá mais. Mas agora vai. Desempatar. Quebra. Não era o CQ. Quebra um. Quebra dois. Opa, já conseguimos. Ah, vocês estão de sacanagem comigo, né? Eita. Meu Deus. Alguém para esse voto. Mano, como aqui tem uma puta falta de sacanagem. Para, 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 para. Sai da frente. Que isso. Consegui. Isso foi realmente necessário? Só falta quebrar mais dois. E nem queiram saber o que eu fiz em Dubai. Falta só mais um. Vamos lá. Sai do meio. Ah, era para fazer 15 inglesos? Ah, tem mais dois ali. Fica tranquilo. Pega isso. Vamos lá. Vai, 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 vai. Vai quebrar. Ai, que delícia, cara. Acho que se eu não tivesse me quebrado, eu ganharia fácil esse teste. Estão vendo? 15 nocautos seguidos. Eu me quebrei à toa. Acho que eu só não tivesse ido de... Lá vem o chororô. Lá vem o mimimimi. Ah, mas faz parte. Vamos ter que pular essa porcaria aí também. Enquanto a chave descarrega, vamos ver o Spogger. Sem erros. Área 51. Cuidado, isso é um carro. E não um tanque. Eu quero ver como sai nesse desafio. Gameloft sendo Gameloft. Falou, cambada. Foi bom divertir com vocês.